Em um mundo de campeões, apenas um time pode ter o domínio de Summoner's Rift. Em breve, o domínio de Summoner's Rift será disputado e você não pode ficar fora desta disputa. Em setembro, a Liga CBC traz pra você o domínio de Summoner's Rift. A Liga CBC traz pra você.